E aí família, tudo verde? Estou aqui novamente pra atualizar vocês aí sobre o Palmeiras, tem informação importante, então não vai embora desse vídeo, fiquem comigo até o final. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. No OneFootball você pode acompanhar ali em tempo real o resultado do jogo que você quiser e também agora OneFootball está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. Você não vai ficar de fora dessa, né? Basta ter um celular ou um notebook aí, computador com internet para se conectar e não perder nada sobre o futebol. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar e aproveitar tudinho, belezinha? Bom, gente, então você chegou até aqui, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Gravei vídeo ontem com informações importantes e pra quem tá perguntando sobre os quadros que eu divulguei ontem, eu deixei o link na descrição do vídeo de ontem, então corram lá pra vocês verem. Belezinha? E vamos já começar falando aqui sobre as informações de hoje do Palmeiras e hoje tem jogo também, né? Campeonato Paulista aí, o jogo vai ser às 7 horas, eu vou assistir e fazer o pós-jogo como sempre pra vocês, então não percam o pós-jogo aqui do canal, tá bom? Vamos começar falando sobre o Abel, né? Porque tá uma novela aí com o Abel, coitado, não consegue viajar pra, né, ver a família dele, os familiares dele, a mulher, as filhas. E é muito triste, né, gente? Porque eu me coloquei um pouquinho no lugar dele, imagina você ficar tanto tempo sem estar com as pessoas que você mais ama. Deve ser muito difícil realmente, mesmo assim ele fez um bom trabalho aqui no Palmeiras, né? Ele falou que aqui ele conseguiu uma família e que os jogadores eram os filhos dele, né? E que aqui realmente a família Palmeiras era a família dele, então isso fortaleceu ele bastante. Mas parece que hoje ele vai conseguir estar indo para Portugal aí pra abraçar a família dele, né? Ficar um pouco, uns dias lá. Eu não sei ao certo ainda quando ele retorna, mas ele merece esse descanso, assim como vários jogadores do Palmeiras aí que tiraram, né, uns dias de folgas, estão viajando com a família. Hoje a gente pode falar aqui, né, de boca cheia que esses jogadores e o técnico merecem um descanso por toda a temporada maravilhosa que eles fizeram aí no Palmeiras, né? Por esses títulos conquistados. Então força o Abel aí que ele consiga chegar até a família dele aí e amenizar essa saudade, né? Porque não é fácil mesmo, gente, ficar longe de quem a gente ama. E fiquei sabendo também aí, um passarinho verde me contou que ele já está vendo apartamentos aqui na cidade de São Paulo e pretende trazer a família dele pra ficar aqui definitivamente, né? Então amém, glória, que o Abel tenha vida eterna aqui no Palmeiras, né? Por enquanto tá se mostrando um ótimo técnico e temos que aproveitar esse bom momento. A gente sabe como funciona técnico aqui no Brasil, mas estou gostando demais do Abel. Espero ele ficar bastante tempo ainda aqui vestindo a camisa do Palmeiras. Teve jogador aí que voltou a vestir a camisa do Palmeiras e quem seria, gente? Não é o Borja, tá? Não é o Borja. Nem quero falar sobre ele, tá? Rolando especulação que ele pode voltar, mas eu me recuso a falar sobre ele. É o atacante que voltou e já está treinando aqui no Palmeiras é o Angulo, gente. Quem lembra do Angulo? Eu pedia demais o Angulo para ser aproveitado. Na época também que tinha alguns garotos da base aí já subindo, né? E eu falei, pô, por que o Angulo não entra aí também, né? Como titular, alguns jogos, ganha uma continuidade. Ele parecia ser uma promessa, assim como os vários jogadores da base do Palmeiras. E ele foi emprestado para o Botafogo. Lembra que ficou uma novela? Ele tinha sido emprestado. Depois voltou e depois foi de novo. Ele foi emprestado para o Botafogo. E disse que o Botafogo, lá, o torcido Botafogo, falou que ele não é um grande jogador. Né? Que não gostaram do Angulo e por isso ele retornou ao Palmeiras. Inclusive ontem ele treinou com bola, tudo certinho. E depois ele fez um trabalho à parte. Eu não sei o que o Palmeiras pretende com ele. Se é reintegrar ao elenco do Palmeiras, na base. Ou se pretende emprestar ele novamente. Eu não sei até agora o que o Palmeiras pretende fazer com ele. Mas eu queria saber de você, torcedor. Será que com o Abel, o Angulo aqui, teria chances? Será que essa promessa ainda tem jeito aí no Palmeiras? O que vocês fariam com o Angulo? Ou emprestariam novamente? Eu ainda acho que ele tem muito a mostrar. Ele só precisa de continuidade, de um trabalho bem feito aí com o Abel, né? Que já se mostrou muito inteligente. Eu quero saber a sua opinião sobre o Angulo. Deixo aqui nos comentários, tá bom? E vamos falar sobre a Crefisa. Porque vocês se assustaram aí com o título, né? Na verdade, eu vi a torcida do Palmeiras bem avaroçada. Avaro... avaroçada. Ava... ah, isso aí. Né? Quando a Crefisa... A Leila deu entrevista falando sobre o patrocínio. Porque até o final do ano, precisa acontecer a renovação, né? E a Leila falou que não tá muito preocupada. Porque uns dias antes ela vai sentar pra conversar com o presidente, blá, blá, blá. Mas ela falou sobre abrir mão do Palmeiras. Mas entendam o porquê. Ela falou que se entrar um outro patrocínio mais forte, alguma empresa que quiser patrocinar o Palmeiras e pagar mais do que a Crefisa paga, ela falou que não tem problema em abrir mão, que ela só quer o melhor que o Palmeiras. É lógico que ela está avisando já, né? Ali a presidência, todo mundo sabe que ela vai se candidatar a presidente do Palmeiras. E tem muitas chances de ser a nova presidente, de ganhar, né? Ela foi eleita aí no conselho, parece com muitos votos. Eu acho que ela explodiu nos votos aí. Então, como presidente, ela pode com certeza ser a nova, né? E ela fala que não tem problema em abrir mão do Palmeiras e tal, mas todo mundo sabe que não vai chegar nenhuma empresa aqui oferecendo muito mais do que a Crefisa paga hoje pelo Palmeiras, né? Ela está tentando ser gentil, vamos usar assim a palavra. Mas ela já está pensando no seu futuro ali como presidente do Palmeiras. E eu acho que ela dificilmente, a Crefisa, saia do Palmeiras. Porque hoje, pra mim, quem patrocina não é o Palmeiras que... Não é a Crefisa que patrocina o Palmeiras, é o Palmeiras que patrocina a Crefisa. Eu não digo financeiramente, mas eu digo pela marca, pela visibilidade que a Crefisa teve depois que entrou aqui no Palmeiras, né? Ela foi conhecida ainda mais. Ela já era uma empresa forte, mas ela dobrou aí os números, triplicou os números. Tanto que o Palmeiras foi pro Mundial, a marca dela estava exposta aí pro mundo todo. Então, a visibilidade que a Crefisa teve com o Palmeiras foi muito maior. O Palmeiras já era conhecido mundialmente, né? Agora, a Crefisa é conhecida mundialmente. Então, eu acho muito difícil a Crefisa sair do Palmeiras. Eu acredito que até o final do ano ela vai dar um jeitinho de renovar, sim. Provavelmente, até aumentar esses números já pensando na presidência aí. Que eu sei que ela está ansiosa pra ser a nova presidente do Palmeiras. Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que faz bem esse patrocínio ao Palmeiras? Vai fazer bem também, financeiramente faz muito bem, né? Vai fazer bem também a Leila como presidente do Palmeiras. Eu não quero entrar agora nesse assunto. Eu acho que é assunto pra um outro vídeo. Mas eu já falei um pouquinho sobre o que eu acho aí. Sobre ela ser presidente do Palmeiras, né? Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Se vejo vocês aí no pós-jogo. Um beijo no coração. Até mais. E avante, palestra. E avante, palestra. E avante, palestra. Obrigado.